Servir um bife vindo de outro continente é uma prática comum em muitos restaurantes. E este chefe de Copenhague revela com orgulho a origem das carnes. Mas transportar carne entre continentes não é uma prática amiga do ambiente. Na Dinamarca, a carne bovina é responsável por 55% das emissões relacionadas com a alimentação. Por que a carne é tão ruim como uma máquina, eles aumentam entre 80 e 90% da energia, que eles perem com a alimentação. E além disso, eles têm 4 maveres e bovina, e isso é levado por metano. Como comer carne de aves ou peixe pode aminizar o problema, restaurante decidiu alterar a alimentação. Na Dinamarca, o consumo de carne bovina emite 8 milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente a 40% da meta de redução de emissões do país. O governo não descarta a tributação. Segundo a FAO, a criação de gado é responsável por 15% das emissões globais de gases com efeito de estufa. O governo não descarta a tributação. Obrigado.